Olá, eu sou a Verônica Silva e vim hoje para dar algumas dicas para vocês de como aplicar, como usar os carimbos que estão à venda no vitrine do artesanato. Tem tanto separado, então um kit só com os carimbos, três modelos lindos que eu vou mostrar já já, e também tem junto com o kit arte na cozinha, que é o meu kit em parceria com o vitrine do artesanato. Vamos lá aprender a usar? Bom, nós temos então alguns modelos, né? Nós temos esse de cerejinha, tá vendo? Que é um modelo muito lindo. Nós temos um modelo de vaquinha também, olha só, bem delicado, e nós temos um modelo de cupcake, que para quem conhece, né, o nosso kit arte na cozinha combina super os três modelos. E eles vêm assim numa base, eles vêm num formato mesmo assim de silicone, tá vendo? Bem molinho, bem flexível. Junto no kit, tanto no kit de carimbos, apenas de carimbos, quanto no kit arte na cozinha, nós temos uma base acrílica. Passou adesivo permanente aqui no verso, ó, tá vendo que fica colando, tá vendo que ele vira cola? O adesivo permanente é aquele mesmo que você usa na tábua, para esticar a tábua, né, esticar o tecido e pintar. Então passou adesivo permanente, fixou aqui na nossa base acrílica, você tem uma única base acrílica para usar com vários carimbos. Isso é ótimo na hora de guardar, né, de armazenar e também de custo. Você não precisa de uma base acrílica para cada carimbo, uma base acrílica só já serve para vários carimbos, certo? Bom, aqui nós temos um tecido que eu coloquei, esse é um dos tecidos que vai no kit arte na cozinha, que daí é um barrado lindíssimo, e nós temos aqui a cor preta. Eu gostei, eu gosto de usar os carimbos também para estampar esses tecidos, tá? Tanto para usar na pintura, quanto na estamparia. Então eu vou usar aqui a cor preta, vou pegar o pituar, que é aquele pincel que a gente costuma usar para extenso, tá vendo, ó? Vou pegar o pituar e vou sujar bastante aqui uma base. com bastante tinta, tá? Não adianta não ser generoso, tem que ser generoso, ó. Coloquei bastante tinta, eu vou vir aqui com o meu carimbo, vamos lá, ó. Vou vir com o meu carimbo e vou encostar aqui, tá? Pegou toda a base do carimbo, eu vou levantar. Dá só uma olhadinha para ver se de repente não sujou as laterais, que é muito raro, e aí eu venho aqui, posiciono onde eu quero e aperto. Levanto delicadamente, cuidado, ó, e já sai a nossa estampa. Certo? Vamos fazer mais uma vez? Sim, eu preciso colocar um pouquinho mais de tinta, porque a tinta seca muito rápido, é tinta de tecido, né? Então ela seca mais rápido, e aí a gente precisa de mais tinta, ó. Coloquei mais tinta, venho aqui com o meu carimbo, posiciono ele, ó, como ele é transparente, eu consigo ver a tinta pegando nele todo, ó. Então eu aperto ele para ele pegar no carimbo inteirinho. Pegou a tinta? Levantei, tirei ele daqui, tá vendo? Venho aqui, posiciono, e aperto. E é só levantar. E ficou a estampa de novo. Certo? E aí, é usar imaginação, é criar, se quiser se pintar, por exemplo, a cerejinha dentro do carimbo, pode. Se quiser deixar só assim, que eu acho mais, na minha opinião, fica um pouquinho mais neutro, porque o nosso arte na cozinha já é cheio de cores, você também pode, é só usar a imaginação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, adquiram os kits, né, tanto separado ou o kit com tudo junto, e faça muita arte aí na sua cozinha. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí